Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vou falar da La Rive. La Rive, uma casa polonesa que começou seus trabalhos em 2003, tá certo? Com a proposta de trazer perfumes, fragrâncias de baixo custo, de custo acessível, inspirado em grandes marcas de perfume, marcas renomadas. Perfume Casa Polonesa, que distribui para mais de 50 países. Seus perfumes aqui no Brasil ficam em torno de R$ 70,00 hoje, na data que eu estou fazendo esse vídeo, já foram um pouquinho mais barato, hoje estão na casa de R$ 70,00. Fixam na minha pele entre 3 a 6 horas, tá certo? Então, hoje eu vou falar dos que eu mais gosto da minha coleção. Vou falar dos perfumes da minha coleção, infelizmente eu deixei alguns de fora para o vídeo não ficar tão extenso, para o vídeo ficar mais dinâmico. Então, hoje eu vou falar só daqueles que eu mais gosto, que eu acho que valem a pena vocês darem uma atenção e até mesmo conhecerem. Então, sem mais delongas, vamos à vinheta. Você está prestes a assistir um vídeo onde os protagonistas são os perfumes de custo acessível. Ache uma poltrona a um lugar confortável e se acomode. Para uma experiência sonora mais imersiva, conecte seu fone de ouvido ou aumente o volume do seu dispositivo, pois a voz do apresentador é grave mesmo. Em caso de emergência, aperte pause ou stop e volte a assistir assim que possível. Pois se prepare, o vídeo já vai começar. Canal Perfumado Gastando Pouco Então, gente, hoje eu vou começar falando do La Rive Mansboard, que vem nesse frasco aqui de 90ml. Perfume maravilhoso, que se não fosse pela sua performance que não me agradou tanto, eu diria que ele seria um perfume para você chamar de seu, ou seja, um perfume que ganharia a confiança de ser a assinatura fácil. Perfume que tenta alcançar o perfume da casa Hugo Boss, o Hugo Boss decente. É um perfume maravilhoso, tem notas como bergamota, lavanda, a base de cedro, couro e ladanum. Perfume, lembra bastante também o perfume da casa Hugo Boss, o Hugo Boss Bottle, é notória aqui a referência, tá certo? Até porque o Hugo Boss decente, ele faz base no Hugo Boss Bottle, tá certo? Então, o La Rive Mansboard é um perfume bem gostoso, perfume masculino, que facilmente ganha confiança para ser o seu perfume assinatura. Eu gosto muito da linha da Hugo Boss aí, que vai na pegada do Bottle, eu acho simplesmente maravilhoso. E esse perfume aqui é bem gostoso, quando eu uso, eu tenho que dar mais de 10 borrifadas, poderia ser melhor a performance, mas é um perfume maravilhoso. Agora eu vou falar de um perfume sensacional, La Rive The Hunting Man, vem nesse frasco aqui de 75 ml, Perfume que tenta alcançar, se parece e muito com a Azarroa Wanted, tá certo? Perfume que tem pimenta preta, toranja, musgo de carvalho, perfume muito bacana. Pena que a Casa Paris Elysées lançou o Billionite, que ficou um pouco melhor que o The Hunting Man, ficou uma fragrância melhor, na minha opinião, e acabou deixando para trás aí o The Hunting Man. Mas enquanto a La Rive não tinha lançado aí, não havia lançado o seu perfume, com certeza esse aqui era um excelente custo-benefício e substituto ao Azarroa Wanted. Vou falar agora de um perfume que eu sou simplesmente fã da Casa La Rive, inclusive é uma pena que ele não tenha uma performance melhor, até porque o meu acabou e eu perdi o frasco aqui para mostrar para vocês, é o Black Creek da La Rive, que é um perfume que é muito fiel, ele, por ser um perfume na casa dos 70 reais, ele tenta alcançar um perfume de quase 3 mil reais, que é o perfume Aventus Creed da Casa Creed, perfume Aventus da Casa Creed, lembra e muito, com as suas devidas proporções, é claro, um perfume de 70 reais, perfume que tem groselha negra, patioli, musgo de carvalho. Quando eu uso, eu tenho que utilizar bastante borrifada, para ele ter uma performance ok, é um perfume que facilmente você chamaria de assinatura, do seu perfume assinatura, é um perfume que agrada muito fácil, quando você utiliza ele, com certeza quem sentir esse perfume em você, vai achar que você está usando um perfume muito mais caro do que ele realmente é, o meu acabou, preciso repor, perfume simplesmente top de linha, Black Creek La Rive. Gente, eu não poderia citar aqui o Brave, La Rive Brave é um aquático amadeirado, um excelente perfume para substituir o perfume Invictus de Paco Rabanne, se você não está afim de pagar a balinha que é o Invictus, está afim de um perfume que vai cumprir o papel do Invictus, na casa dos 70 reais, é esse carinha aqui. Notas oceânicas, folha de louro, madeira guaiaque, aquele perfume aquático, adocicado, elegante, perfume super versátil, encara o calor do Brasil, perfume que lembra e muito o Invictus de Paco Rabanne, La Rive Brave. Vou falar no perfume aquático da La Rive, que o meu acabou, porque é um também dos que quando eu utilizo da La Rive, eu tenho que borrifar bastante, para ter uma performance ok, mas é um perfume simplesmente maravilhoso, a similaridade com o perfume Acore Se Inspira é absurda, eu acho um clone do Aqua de Dior, é o perfume Aqua da La Rive, perfume aromático aquático, notas como bergamota, notas aquáticas, base amadeirada de cedro, o Aqua de Dior é um dos perfumes mais vendidos no mundo, e o Aqua da La Rive cumpre muito bem o papel, eu borrifo bastante, para ter uma performance ok, como eu falei, perfume ali na casa dos 65, 70 reais, quem é fã do Aqua de Dior é um excelente substituto, é um clonezinho do Aqua de Dior, vale cada centavo, poderia ser melhor a performance dele, mas vale ressaltar que até os designers, os perfumes designers aquáticos, eles não conseguem alcançar uma performance absurda, então vale super a pena, super indicado Aqua da La Rive. Já que eu falei do Aqua, eu quero falar do perfume Risse Passion, perfume que, quando eu resenhei, eu confesso que eu fui injusto com esse perfume, eu a cada dia com ele, fui gostando cada vez mais, até poder compartilhar com vocês, que para mim, esse perfume é top, ele tenta alcançar ninguém menos que o Aqua de Dior Absolu, que é um flunker do Aqua de Dior, então o Risse Passion tem notas aromáticas, frutadas, notas marinhas, alecrim, gerânio, fava tonka, perfume que eu gosto muito, na minha opinião, a Giorgio Armani, criou o Aqua de Dior Absolu, para bater de frente com o perfume Invictus de Paco Rabanne, com essa proposta aquática, adocicada, esse perfume, de verdade, maravilhoso, vale muito a pena, vale cada centavo, super indicado, quem gosta do Aqua de Dior Absolu, quem não conhece, mas gosta do Invictus, e está pensando em pagar, em um perfume, comprar um perfume barato, para substituir um Invictus, e não conhece o Aqua de Dior Absolu, dá uma oportunidade para esse carinha aqui, perfume sensacional, vale muito a pena, falar agora do La Rive Ironstone, perfume que quando eu uso, recebo elogios, fácil, perfume simplesmente maravilhoso, tenta alcançar uma inspiração no Bleu, tá certo, perfume amadeirado masculino, tem notas como, pimenta rosa, hortelã, gengibre, noz moscada, base amadeirada de cedro, eu não acho ele um clone, tá certo, eu não acho ele um clone aí do Bleu, mas, até por que eu não acho um clone, porque ele tem algo, que me lembra um perfume, da Perfumaria Nacional, o perfume, o Biografia, da Casa Natura, ele tem algo aqui, que me lembra o Biografia, perfume inclusive, que eu usei muito Biografia, eu gosto para caramba do Biografia, ele tem alguma coisa aqui, que me remete ao Biografia, e isso faz ele distanciar um pouco, do Bleu, da sua inspiração no Bleu, mas, fora isso, se aproxima bastante do Bleu, tem uma boa performance, excelente performance, é um excelente custo-benefício, um perfume elegante, agrada geral, um perfume que dá também, para ser assinatura, você ter só ele aí, palpa toda a obra, perfume simplesmente maravilhoso, super indicado, La Rive Ironstone, vou falar aqui, de um perfume bem fresco gente, um perfume aquático, um aromático, perfume bem gostoso, traz aquela sensação de limpeza, bem-estar, homem que se cuida, banho tomado, simplesmente maravilhoso, é o perfume Game for Men, da La Rive, que tenta alcançar o perfume, The One Sport, tá certo? Perfume The One Sport, tem notas aquáticas, cardamomo, patioli, musky, perfume simplesmente maravilhoso, tem também aquela pegadinha, barbershop, dá um ar todo especial aí, de limpeza, de bem-estar, mas, a performance dele, não é lá essas coisas, fica ali na casa das 3 horas e meia, borrifo bastante quando eu uso, mas, não tem como falar, deixar de falar, que é um perfume maravilhoso, um perfume bem gostoso, traz um bem-estar sensacional, La Rive, The Game for Men. Gente, não tem como deixar de fora, o La Rive Extreme Story, nesse frasquinho de 75 ml, ele é um ótimo perfume, um perfume que lembra e muito o Salvage de Dior, perfume que tem notas como bergamota, gerânio, vetiver, couro, enquanto seus concorrentes aí, que também tentam alcançar o Salvage, ainda não existiam, o La Rive já estava por aí, já fazia muito sucesso, o Extreme Story, é um perfume que eu gosto bastante, o meu está acabando, tanto que eu uso, perfume maravilhoso, perfume que também, dá para você, ter como assinatura, chamar só de seu, que vai encarar qualquer situação, caro calor, saídas noturnas, encontros, versatilidade, nota 10, perfume simplesmente maravilhoso, La Rive Extreme Story. Gente, La Rive Heroic Man, perfume que tenta alcançar, o Stronger With You, de Armani, perfume quente, característica noturna, perfume amadeirado, com uma base adocicada, tem notas como cardamomo, canela, noz moscada, nota de especiaria aqui, uma base de cedro, perfume simplesmente maravilhoso, ele tem algo, que me lembra, o perfume, Le Male, de Jean Paul Gaultier, perfume simplesmente maravilhoso, um bom perfume, que não faz tanto tempo, que a La Rive lançou, um sucesso da La Rive, tá certo? Super indicado, gosto muito desse perfume, simplesmente maravilhoso, La Rive Heroic Man. Gente, eu vou falar do La Rive, Just On Time, que pra mim, é um dos melhores da casa, no quesito similaridade, no quesito performance, o melhor custo-benefício da marca, é o La Rive, Just On Time, que tenta alcançar, o perfume, por excess, um perfume, com características noturnas, nota de mirra, incensado, base amadeirada, perfume, simplesmente maravilhoso, pra encontros românticos, nota 10, infelizmente, a similaridade, desculpem, a versatilidade dele, não é das melhores, não é um perfume, que eu indico, pra uso diurno, dá pra usar sim, se você maneirar, nas borrifadas, mas eu acho ele, com característica, mais noturna, uso, em tempos a menos, e frio, tá certo? Só por isso, ele, não é um dos melhores, mas, por conta da versatilidade, tá certo? Mas a similaridade, e performance, desse perfume, faz dele, um dos melhores, da casa La Rive. E esse perfume, que eu deixei pra falar, por último, é o La Rive, Absolute Sport, perfume que eu tenho, usado bastante, perfume recém lançado, foi lançado, ano passado, tá fresquinho aí, o que a La Rive, fez com o Absolute Sport, eu estou realmente, impressionado, perfume que tenta alcançar, o Allure Home Sport, é uma excelente referência, ao Allure Home Sport, custando 70 reais, vale cada centavo, ele tem notas como, mandarina, notas oceânicas, aldeídos, que dá um ar todo metálico, pra fragrância, base de cedro, tá certo? E resina, de Elemi, perfume simplesmente, maravilhoso, lembra sim, é uma excelente referência, ao Allure Home Sport, custando bem baratinho, perfume que eu fiquei, impressionado, com que a La Rive, conseguiu alcançar aqui, um excelente, custo-benefício, pra mim, um dos melhores, hoje da La Rive, La Rive, Absolute Sport, Então gente, é isso, espero que tenham gostado, se você, acha que faltou, algum perfume, da Casa La Rive, aqui nessa seleção, deixa nos comentários, não tenho todos, da Casa La Rive, né, deixei alguns de fora, se você lembra, de algum que eu resenhei, no canal, e ficou de fora, comenta aí, deixa a sua experiência, compartilha com a gente, que será de grande valia, espero que tenham gostado, do vídeo, um grande abraço, a todos, e, lembrando, que todos os perfumes, que eu citei aqui, foram resenhados, no canal, confiram,